Guaira, a espinha dorsal do projeto, assim, o centro de informações é o site guaira.org. Dentro do guaira.org que estão as informações do projeto, as chamadas do projeto, então assim que acontece, para você ingressar em Guaira, se fazem chamadas de projeto. A primeira chamada que aconteceu no Brasil, aconteceu no segundo semestre do ano passado, através da qual conseguimos recrutar projetos e selecionamos 10 projetos. Então, por que o guaira.org é importante? Porque através dele é que você fica sabendo das novidades e que você fica sabendo do que está acontecendo. Dentro das empresas que se inscrevem para participar do processo Guaira, selecionamos as 30 melhores e as convidamos a participar de um evento físico chamado Guaira Week. A Guaira Week também aconteceu no final do ano passado e de 30 empresas pré-selecionadas, um grupo de jurados selecionou 10 finalistas, que são empresas que agora, no mês de novembro, estarão ingressando na academia para passar no processo de aceleração. Então, é um processo que, através do qual, conseguimos colocar empreendedores, selecionar empreendedores com boas ideias, colocar essas pessoas em contato com ferramentas que vão acelerar o processo de desenvolvimento, não somente em termos de ferramentas teóricas, não somente ferramentas de capacitação, mas também financeiras e conectando essas empresas com o resto do mercado. De essa forma, e o que aconteceu no Brasil, conseguimos de 518 empresas que se inscreveram para participar, já selecionamos as 10 primeiras e, como eu comentei, a partir agora do mês de fevereiro, estarão trabalhando na academia. Eu queria compartilhar com vocês um pequeno vídeo que mostra todo esse processo. E se você é um empreendedor que vive em Latinoamérica ou España, suas necessidades ficarão resolvidas. Eu queria é uma iniciativa sem precedentes, orientada a ser impulsora e aceleradora de projetos de jovens empreendedores como você, para fazer mais fácil sua puesta em marcha. Se você sabe o que, nós sabemos o que. Se você tem o talento, nós os recursos. Estas ideias podem ser serviços cloud, rede e sistemas, modelado de usuário, seguridade, inovação social, serviços de localização, aplicaciones móviles e jogos, M2M, e-commerce, serviços ao consumidor, e-health, ou qualquer outro projeto no mundo das tecnologias da informação. Busca na página principal de Weira a informação relativa a a convocatoria do país onde querrías trabalhar, e inscreve o seu projeto de acordo ao plazo e os requisitos que encontrarás especificados com detalhe. Cada país tem uma convocatoria em um momento do ano, que se informará com a antelação suficiente. Entre todos os projetos recebidos em cada convocatoria, se realizará uma preseleção de 30 finalistas, que serão convocados a uma Weira Startup Week, onde tendrão a ocasião de fazer uma apresentação ao jurado, de uma duração máxima de 10 minutos. Em as jornadas previas, contarão com o asesoramento e a colaboração de um equipe de Weira, que lhes ajudará a preparar a sua exposição. De aí, saldrão os 10 projetos ganadores de cada país, com os que Weira suscribirá um contrato, assumindo os compromissos de colaboração. Entre eles, um rango de financiamento entre 30.000 e 70.000 dólares e seis meses de trabalho em um entorno estimulante e de vanguardia. E, além disso, receberão apoio integral em distintos campos, como a gestão administrativa, o asesoramento legal, estratégias de marketing ou cursos de formação, de os que se ocupará tanto o próprio equipe de Weira como uma extensa rede de mentores. Se o teu está entre estes 10 projetos ganadores, contarás, además, com acesso ao know-how tecnológico e os recursos de Telefónica, uma das principais empresas de telecomunicaciones do mundo. E, depois de estes primeiros seis meses, Weira seguirá apoiando os projetos com mais possibilidades de desenvolvimento a través de sua rede de mentores, business angels e partners. Tudo com um objetivo, acelerar empresas com um alto valor añadido. E, por supuesto, os autores conservarão em todo momento o controle e a capacidade de decisão de seu projeto. Porque estamos convencidos que o verdadeiro potencial de futuro é o talento, queremos ajudar bons projetos como o teu. A que estás esperando? Envia já o teu projeto a Weira. Más informação em weira.org ou através de Facebook e Twitter. Muito bem. Então, como eu comentei, esta é a história de Weira. Em definitiva, o que estamos querendo fazer? Estamos querendo incentivar, estamos querendo acelerar, mas, principalmente, capacitar e conectar o empreendedor como forma de dar ferramentas de tornar uma iniciativa incipiente numa empresa muito bem sucedida. A forma de conseguir acompanhar isso? Twitter, arroba Weira, onde saem as informações, onde saem as notícias. E, como eu comentei, já estamos presentes na América Latina inteira. E uma notícia interessante é que, a partir desse ano de 2012, o Weira também será expandido para a Europa. Então, assim, nos países onde a telefônica opera na Europa, também esta rede de incentivo e esta rede de conexões será feita de tal forma que os empreendedores que participem do programa Weira terão à sua disposição uma rede de conectividade não somente na América Latina, mas também na Europa como um todo. Ok? E para contar, assim, de uma forma, ou para mostrar de uma forma concreta o que que Weira pode fazer com uma empresa, está aqui conosco Ângelo. Ângelo é de uma empresa do México chamada Matina, que ele se apresentou na Weira Week do México, que aconteceu em outubro do ano passado. Então, ele começou com uma ideia, realizou seu trabalho, passou pelo serviço de aceleração, e agora estamos querendo apresentar para vocês o resultado do processo para eles. Então, eu deixo com vocês Ângelo, da empresa Matina, que foi selecionado dentro de Weira, México. Muito obrigado, Paulo, por a apresentação. Como já lhes haviam comentado, meu nome é Antonio, e sou diseñador e cofundador de Machina. Para começar o projeto, definimos um problema, o qual queremos resolver, e é que, ao longo do tempo, se a feito tecnologia com moda, mas tem vários problemas, desde o área funcional até o área de diseño, terminando em produtos que se quedam estancados. Outro de os problemas, é tecnologia echa desde o ponto de vista do tecnólogo, e não do diseño, por o qual, as prendas são muito bonitas, mas, mas termina em um gadget que serve dois, três ou quatro vezes. Outro problema, não há nenhuma marca de roupa que utilize a informação aberta como metodologia para posicionar para posicionar sua marca, coisa que, se eu como consumidor quero comprar um produto e quero saber como se faz, é impossível saberlo. Ou, incluso, há já produtos muito bons como estes tenis, mas se os queres comprar custan arriba de quatro mil dólares, quem os vai comprar? E há uma necessidade, uma necessidade real, e a necessidade é que a dependência da tecnologia atualmente é total, ao grado que a deixou a un lado um aspecto tão importante em nossas vidas, que é a roupa, algo tão essencial e básico para qualquer ser humano. Pensem, se só a tecnologia e a moda trabalhavam de mão, nossas vidas poderiam ser mais fáciles, mais eficientes e mais divertidas. A solução, Machina. Machina é a união perfecta entre tecnologia e moda. Diseña as prendas perfectas para hackers, geeks, gamers, diseñadores, adictos a tecnologia e as novas generações. sempre e quando vamos a integrar tecnologia e moda nesses diseños, respetando un manifesto. E o manifesto é ser abiertos. Se tu queres programar la chamarra que traigo puesta ou alguma mochila, tu la puedes fazer. Por isso documentamos todos os processos para que ustedes los puedan descargar desde a nossa página e poder fazer desde você mesmo. Manuales do it yourself. Por que? Porque se eu não quero fazer uma prenda, descargo o manual e vejo como se faz. Nós provamos os materiales e vocês podem fazer passo a passo. e pensem no. Dejarse preocupar por a bateria de seus dispositivos móveis. Não sei quem de vocês trae máis de dois ou três ou quatro gadgets. Se te acabou a pila de teu celular. Imaginen dejarte de preocupar deste aspecto con mochilas que podan recargar tus dispositivos móviles com paneles solares flexibles e incluso chamarras que puedan interactuar con tus gadgets favoritos. Playeras que interactúen con tu dispositivo móvil o una playera para bicicleta. Tu la prendes aquí, se prende la direccional derecha o la izquierda y para des andar en bici desde el punto de vista del diseñador y no del tecnólogo de manera funcional, práctica y divertida. ¿Quién le gusta la música de ustedes? ¿Han pensado en ser DJ? ¿No? Bueno, pero alguna vez en algún tiempo de una fiesta puede que se les dé la oportunidad. Les voy a presentar un prototipo que está en fase beta que es esta chamarra y es un micro controlador midi y bueno, les va a tocar un poco de lo que hace y para más preguntas ahorita les ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para realizar este proyecto, el equipo. Somos diseñadores, sastres, artistas electrónicos, mercadólogos que buscan meter este proyecto a nivel global. ¿Qué importancia ha tenido Guaira para nosotros? Es un proyecto que es tangible, lo cual es difícil de que te crean, oye, voy a hacer tecnología y ropa, te van a decir cómo es eso. Y gracias a Guaira, esta iniciativa, le presentamos el proyecto, creyó en nosotros, y ahorita de ser una idea, les voy a enseñar un poco el estatus. Machina empezó en julio con una idea, empezamos en la academia en octubre, y ha ido evolucionando tanto con la parte de mentoría, con el capital, no solamente el capital. Hay aspectos como la parte contable o legal, que es muy importante y como emprendedor se te olvida. Actualmente vamos a lanzar 16 productos en mayo, en la página en línea es machina.cc Y voy a estar aquí hasta el martes, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos buscando también beta testers para mandarles productos y que ustedes los prueben. Y... perdón por el portugués, pero no lo hablo. Y bueno, ese es el proyecto y espero que les haya gustado. Para cualquier duda, información, visiten la página en línea machina.cc Gracias, Pablo. Bueno, muy gracias. Ahora me gustaría llamar al palco, o Helio, porque como está programado, a gente va a dar inicio al concurso Guayra Contest. Preparamos aquí en el Campus Party una opción diferente de Guayra. No vamos así, Guayra es todo lo que comience, pero para el Campus Party estamos haciendo una iniciativa llamada Guayra Contest. El Helio es la persona que va a contar para ustedes un poco como va a ser la mecánica. Bueno, pues ya se inscreveran, o parte de los que están aquí ya se inscreveran, ya fueron seleccionados. Entonces, pena que a gente está en medio de la chuva y en medio de la tormenta, ¿no? Pero así, en fin, el Helio aquí para dar y vamos que vamos. Buenas tardes, Ju, soy del computador. Rapidinho aquí para a gente montar. O pessoal que va a presentar el proyecto ya está aquí? Deixa eu ver. Levanta bem porque a luz aqui não... Quem mais aqui, tá? Pessoal, cadê? Sumiu aqui, está aqui. Beleza. A gente vai montar aqui uma apresentação rápida para contar para vocês como vai funcionar o modelo aqui. Mas a ideia é fazer uma Guayra light. Uma Guayra com espírito mais, como é que eu posso dizer, rebelde. Uma coisa um pouco diferente do normal que seria um projeto de Guayra. Então, nós abrimos para os campuseiros um modelo muito mais simples, onde o pessoal podia escrever uma ideia só com o nome da ideia e o texto. Enquanto que no Guayra você precisa de um plano de negócio, você tem um currículo da equipe. E aí, em parceria com a Futura, que organiza a Campus Party, nós enviamos para todos os 40 mil campuseiros cadastrados um código que permitia que esses campuseiros, que eu acho que todos vocês receberam, que permitia que vocês entrassem no nosso site, no airacontest.com.br, e escrevessem a sua ideia. Com as 180 ideias que foram inscritas, nós conseguimos montar um grupo de 20 ideias que são muito legais, e o pessoal vai apresentar aqui, de hoje até sexta-feira, sempre no mesmo horário, que eu espero que seja às 5h15. Hoje atrasou um pouquinho, mas foi meu chefe que atrasou, então eu não posso reclamar muito. Ele está ouvindo. Bom, a ideia é, cada projeto vai ter 10 minutos para apresentar, 5 projetos por dia, e os campuseiros, todo mundo que estiver aqui, e que receber o código, vai poder entrar no site e votar. Vai ter uma hora para votar. Então, apresentou o último projeto, a gente vai anunciar para vocês, olha, começou a votação, vocês vão ter uma hora para entrar no site e votar no projeto que vocês quiserem. E eu acho que vai ser sem apresentação mesmo, vai aqui, vou falando tudo, porque ali está enroscado. Hoje nós vamos ter 5 projetos vindo aqui, o pessoal que tiver coisa para montar, já quiser ir subindo, para ir montando algumas coisas, umas demos aí, quem for só usar o computador pode esperar que a gente vai chamar. Mas é que tem um pessoal que tem um protógio, que tem umas coisas diferentes para mostrar, e o nosso tempo é muito curto. Por exigência da futura, nós temos que sair desse palco às 6h30. Então, vamos tentar fazer aí o máximo do nosso tempo. Tá legal? Bom, o que que acontece? O campuseiro vai votar hoje, vai escolher um projeto. Um hoje, um quarta, um quinta, um sexta. No sábado, esses quatro projetos escolhidos vão apresentar para uma banca de jurados. Aí é gente séria, né? Porque também não dá para ficar só com o campuseiro todo dia. Então, vamos tirar os campuseiros aqui e vamos trazer o pessoal do Aira. Então, realmente vai estar o meu chefe, o Pablo, o pessoal do Aira Internacional vai estar aqui, para fazer a escolha entre esses quatro projetos, qual vai ser o campeão. O projeto campeão já vai estar na próxima Aira Week. Então, todo aquele modelo de seleção de projetos que a gente faz para o Aira, normalmente nós selecionamos 30 projetos, dessa vez vão ser 29. A gente está dando já para o campuseiro que tiver aqui ganhar o projeto, ele já vai estar com um pezinho lá na Aira Week. É um grande prêmio esse. Além disso, o projeto campeão vai ganhar uma viagem para o Vale do Silício. Certo? E também vai ganhar um tablet. E 12 meses de Vivo 1. Certo? Ju? Não, só quem votar. Campeão não ganha Vivo 1? Ah, vai ter que ganhar. A gente fala com o pessoal e ganha. Além disso, o pessoal que votar aqui todos os dias, o pessoal vem, vota e vai ganhar o quê? Bom, vai ganhar pontos. Todo dia que o campuseiro vier aqui e votar, em qualquer projeto, campeão ou não, vai ganhar 300 pontos. No sábado, nós vamos ver quem é o campuseiro que tem mais pontos. E as quatro maiores pontuações vão levar um tablet também. Só que não é tão fácil assim. Era fácil. Vota todos os dias, 300 pontos, 1.200 pontos, todo mundo empata e pronto. Não, a gente vai fazer uma... Tem uma pegadinha aí. Os 50 primeiros que votarem vão ganhar mais pontos. Então, o cara que votar em primeiro lugar, ou a cara... Desculpa, tem mulher aqui, né? Tem garotas aqui no ambiente. Então, a primeira pessoa que votar ganha 50 pontos. A segunda, 49. A terceira, até o quinquagésimo, que ganha um ponto. Daí pra frente, não ganha. Tá? E, por fim, no sábado, se continuar empatado, a gente vai ver quem acertou mais em projetos campeões. E aí vai ser o desempate. Tá bom? Dá pra começar, chefe? Eu vou passar rapidinho aqui. Hã? Ah, já desligou. Então tá bom. Vai apresentar já? Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu pegar a lista de projetos. Pra anunciar pra vocês quais são. Só um segundo. Ops. Android. Android. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Bom, projetos de hoje. O primeiro é o Pitch Lessons, que tá aqui se preparando. O segundo é o Liberté Brasil, que tá aqui. O terceiro é o Ipabel Free. Tá ali. O quarto, Multas Sociais. Tá aqui. E o quinto é o Twitter, pra Jogos Sociais, que tá aqui. Então, beleza. Estão todos aqui. Pessoal, vamos combinar o seguinte. São dez minutos pra cada projeto. Rapidinho, hein? Enquanto um estiver acabando, o outro já tá se preparando pra entrar. Pra gente ganhar tempo. Eu vou cronometrar aqui, em cima. Tá? E o que eu puder ajudar, eu ajudo também, trazendo coisa, levando, tá? Ajunto aqui pra ajudar também. E o Pablo tá indo embora. Vamos começar? Ó, vou contar o tempo, hein? Atenção. Atenção. Dez. Nove. Manda ver? Ó, entregar o microfone. Start. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Arisvaldo. Primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É uma grande honra pra gente. E eu queria começar dizendo que todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Todo mundo tem uma habilidade profissional, um hobby, uma experiência de vida. Todo mundo tem algo pra passar adiante. E o fato é que hoje falta uma plataforma realmente fácil, rápida e efetiva pra você transmitir conhecimento. O YouTube é ótimo pra você compartilhar vídeos, mas ele não tem foco em conhecimento, nem tampouco ele fornece uma ferramenta pra você produzir conteúdo. E é importante salientar conhecimento é diferente de informação, certo? Então, as redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, esse pessoal é muito bom pra compartilhar informação. Mas conhecimento é uma coisa diferente, conhecimento é uma coisa mais ampla. Você precisa, por exemplo, ser como um professor dando uma aula num quadro negro. E aí esse professor precisa de um canal, e esse canal precisa ser muito maior do que uma sala de aula. Ele precisa não só de um canal, mas ele precisa de uma plataforma, uma ferramenta fácil de usar, poderosa, como os tablets, pra poder transmitir o conhecimento. Os tablets estão em franca disseminação. Ano passado foram vendidos cerca de 70 milhões de tablets no mundo inteiro. A previsão é que em 2015 esse número chegue a 300 milhões. Aqui no Brasil está tendo um forte movimento pra uso de tablets na educação. São 80 milhões de estudantes que poderiam ter um tablet. O próprio MEC já anunciou a distribuição de 600 mil tablets pra escolas públicas ainda neste ano. E aí a gente quer agregar valor a esse contexto. A gente está fornecendo uma plataforma pra compartilhar conhecimento, que fornece não só o canal pra distribuição desse conhecimento, mas também a ferramenta pra produção das lições. A gente quer despertar o professor que há em cada um de nós. É por isso que a gente criou o Pitch Lessons. Então o Pitch Lessons, antes de falar da plataforma em si, eu queria falar dos tipos de usuário que ele tem. Então o usuário do Pitch Lessons, ele é de três tipos. Ou ele é transmissor, ele passa conhecimento pra alguém. Ou ele é receptor, ele recebe conhecimento, ou ele é ambos. Transmissor é o cara que vai usar o Pitch Lessons pra passar a informação adiante, pra ensinar. Receptor é o cara que não está interessado em ensinar, ele está interessado em aprender. Ele vai lá pra visualizar lições. E transmissor receptor é o cara que faz as duas coisas. Ele tanto transmite, quanto aprende. Ele aprende e ensina na plataforma. E aí o transmissor, ele vai ter um aplicativo pra iPad, tablets Android e Windows 8 pra transmitir o conhecimento. E o que é esse aplicativo? Bom, é basicamente um quadro negro. E o dedo do usuário é o giz. Então ele tem um quadro negro e o microfone do tablet capta a voz dele. Através desse aplicativo, ele tem também uma timeline com o andamento da lição. Que pode ter no máximo 3 minutos. Eu vou explicar por que já já. E ele tem uma série de recursos. Pincel, borracha, ferramenta de teclado, zoom pra ele aumentar e diminuir o tamanho do quadro. E uma biblioteca de recursos. Que permite com que ele não perca tempo procurando imagens, formas ou esquemas pra lição dele. Ele deixa tudo preparado na biblioteca. E aí já está pronto pra uso. Basta ele arrastar pra lição dele. Pra vocês entenderem melhor como funciona, eis um exemplo de uma lição sendo criada com pitch lessons. Marcos compartilhando o conhecimento dele de patinação, meu sócio. Tá sem som. Bom, tá sem som. Então, basicamente ele está aí ensinando como você aprende patinação, certo? Então, falando sobre os tipos de patinação em line. Como um esporte, existe basicamente duas categorias. Que são as competições olímpicas, de velocidade, e a categoria agressiva, que foi conhecida lá nos Extreme Games da ESPN. Então, a primeira coisa a ser levada em consideração, é a flexibilidade. Quanto mais flexível o patins, mais folgado ele vai ficar no teu pé. Isso é legal por um lado, porque facilita nos encaixes de manobras difíceis. Mas, por outro lado, é complicado, porque facilita as distensões. Então, é só uma pequena demonstração. Veja que é muito fácil usar o pitch lessons, certo? Qualquer pessoa pode usar. Uma vez que ele termina a lição, ela vai automaticamente pra o pitchlessons.com. No site, ele vai poder também compartilhá-la nas redes sociais. Facebook, Twitter. E por que a lição só tem três minutos? Bom, três minutos é o tempo de garantia de atenção pra maioria das pessoas. As pessoas, em três minutos, elas vão prestar atenção na sua lição, e elas não vão ter preguiça de ver o vídeo, elas vão ver o vídeo. Além disso, é um atrativo pro site. Você consegue aprender qualquer coisa, o básico, em apenas três minutos. Então, vira uma primeira referência. Pra desenvolver isso, a gente tem uma empresa por trás, a Yupp Studios. Nós desenvolvemos aplicativos, jogos e soluções inovadoras pra smartphones, tablets, smart TVs e redes sociais. Composta por mim, o diretor executivo, meu sócio aqui presente, Marcos, diretor de criação. E uma equipe de artistas, desenvolvedores e game designers. Com isso, a gente consegue trazer o pitchlessons pro mercado em seis meses. Em seis meses, a gente promete o aplicativo pras três plataformas e também o site. O site vem já com duzentas lições, cuidadosamente preparadas pra guiar as lições futuras, se vir de guideline. E vamos fazer um marketing intensivo, focar em cinco pontos. Vídeos evangelistas, meetups, palestras em eventos e universidades, ação de marketing pra Facebook e divulgação massiva em blogs e portais educacionais. A receita, em um primeiro momento, vai ser publicidade contextualizada. Ou seja, o cara vai ver anúncios relacionados à lição que ele está assistindo. E em um segundo momento, vamos adicionar contas premium. O que seriam as contas premium? O cara que transmite conhecimento, o cara que ensina, ele vai poder ter um canal customizado. Vai poder ter a ferramenta pitchlessons pro, que não tem limite de tempo. Então, ele pode fazer uma lição de dez, de vinte, de trinta minutos. E mais que isso, ele pode vender a lição dele, com o share de setenta a trinta. Então, se ele põe a lição dele por dez reais, sete reais vai pra ele, três reais vai para o pitchlessons. Tudo isso por uma assinatura de R$19,90 por ano, somente pra fidelizar o cliente. Nós descobrimos, durante o desenvolvimento do projeto, na Wireweek, ano passado, um concorrente, o Showme. O Showme é um startup de Nova York, que lançou um aplicativo pra iPad similar ao pitchlessons, ano passado, em maio. E, hoje, eles receberam um investimento, né, de um City Round, de mais de R$800 mil. Então, isso mostra o potencial do negócio. O potencial vem justamente do fato que a gente não é só uma plataforma completa pra compartilhar conhecimento, com canal e ferramenta. Mas, também, a gente tem um crowdsourcing por trás. Como funciona? O usuário transmissor, o cara que tá dando a aula, ele vai compartilhar com o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro com isso. O usuário receptor, não necessariamente ele vai ensinar alguma coisa, mas ele assistiu a aula, gostou e compartilhou com os amigos. Basta que um desses amigos também queira passar uma lição adiante, queira ensinar alguma coisa. E aí, ele vira um transmissor e reinicia o ciclo. Logo, o modelo de negócios é viral. Os receptores, que são os usuários que vão visualizar as lições, devem crescer exponencialmente. Por quê? Porque quanto mais lições, mais gente assistindo a essas lições. Os transmissores receptores, que vêm logo em seguida, são aqueles caras que tanto ensinam quanto aprendem. Eles também devem crescer exponencialmente. Porque todo receptor é um potencial transmissor. O cara tá lá visualizando as lições, de repente ele tem ideia de uma lição e ele passa a ensinar também. E os transmissores, que no caso são basicamente os professores, o pessoal que vai lá só pra ensinar, deve crescer linearmente. Então, os professores, eles vão lá pra fazer um dinheiro extra com o Pitch Lessons e deve ter um crescimento linear. E é isso, pessoal. Basicamente, o Pitch Lessons é uma ferramenta bem bacana, bem interessante pra você compartilhar conhecimento. Tem um foco muito interessante, que é ser uma plataforma na internet exclusiva pra compartilhar conhecimento da maneira mais fácil e rápida possível. usam os tablets, que são dispositivos em franca disseminação e que estão sendo vendidos aos milhões. E a gente acha que esse projeto tem tudo pra vingar e esperamos que vocês possam votar na gente aqui no Era Contest. Obrigado. Parabéns, Elisvaldo. Elisvaldo, fica por aqui, pra no final todo mundo lembrar de que apresentou, vai desmontando. E vamos aproveitar que tem uns 30 segundos aí que a gente ganhou. Pessoal dos projetos, vem, subam aqui no palco, aí vocês já ficam por aqui pra fazer a apresentação, já tem menos tempo de deslocamento. E o pessoal do Libertê tem que montar aqui, né? Tá quase pronto aí? Então, enquanto o pessoal tá subindo aqui, vamos ver. É, foi bem no tempo. Então, lembrando, pessoal, vocês no final aqui, vão entrar no site www.airacontest.com.br e a partir das 6h15 ou 6h30, eu acho que agora vai ter que atrasar um pouquinho, e vocês vão ter uma hora pra votar. Os 50 primeiros vão ganhar, além dos 300 pontos pela votação, mais um ponto de acordo com a sua colocação. Então, os primeiros aqui já vão ter um diferencial bom pro final no sábado. Lembrando, pra poder ganhar o tablet no sábado, concorrer ao tablet no sábado, vocês têm que estar aqui. Sábado às 8h da noite, tá? Tá pronto já, hein? Tá faltando um projeto aqui, não tá? Só subiram três? Tá faltando um projeto aqui. Vamos começar? Vamos lá. Alô, teste, teste. Pode começar? Pode começar? Bom, primeiramente, eu queria cumprimentar e desejar boa sorte aos outros competidores. Tenho certeza que todos os projetos são ótimos e boa sorte pra todos nós. Nossa startup se chama Liberté. Nosso foco são soluções e facilidades pra estacionamentos. E somos em quatro integrantes. Eu, Lucas Araújo, Jomar Juliano, Jomar Juliano, administrador, dois engenheiros de mecatrônica, de automação, Gustavo Pelô e Jean Santos. Quais são os nossos objetivos? Bom, pessoalmente, é a realização de um sonho. Eu acredito que todos vocês aqui que já batalharam por alguma coisa sabem o que é acreditar em uma ideia e seguir em diante com ela. Socialmente, os objetivos são oferecer aos empreendimentos que utilizam estacionamento formas de agregar valor ao seu espaço. Desenvolver novas possibilidades para lidar com estacionamentos e aperfeiçoar os sistemas já existentes. E criar novas formas de utilizar a tecnologia em favor do ser humano. Hoje, a respeito dos estacionamentos, o sistema mais moderno que nós vemos são os sinais indicativos. Aquelas luzinhas que ficam em cima de uma luzinha verde em cima de uma vaga livre e luzinha vermelha em cima de uma vaga ocupada. Mas, muito melhor do que isso, é quando o usuário pode saber antecipadamente aonde estão as vagas livres e poder escolher a vaga que seja do seu agrado. Então, é nesse contexto que nós lançamos esse projeto aqui hoje. Muito bem. Quando a gente tem um objetivo para trabalhar com a empresa, ela vem, esse objetivo vem pautado no quê? Numa problemática que nós percebemos no contexto atual. Essa problemática, ela aborda alguns aspectos, como, por exemplo, o meio ambiente, a empresa, que seria o cliente, e o usuário final, que seria o cliente da empresa. Então, qual que é a problemática que atua em cada uma dessas esferas? Enquanto que o meio ambiente, a gente olhando os estacionamentos, nós vemos o quê? Nós vemos as pessoas circulando, procurando vagas, enquanto elas andam, elas vão gastando mais combustível. E isso aumenta a emissão de gases poluentes. Para a empresa que possui estacionamento, o que pode oferecer para ela? O que falta para ela? Falta um diferencial competitivo. Falta alguma coisa que... Espera aí, mas o que ela tem de diferente? O que ela pode apresentar a mais para os clientes dela? E... Com isso, nós percebemos que falta, então, um pouco de tecnologia, um pouco de conhecimento aplicado para tornar mais interessante o negócio dela. E o cliente final, obviamente, ele vai sair ganhando com o quê? Com maior facilidade, ele vai poder encontrar o seu estacionamento com mais tranquilidade. Porque hoje, quando vocês vão no estacionamento e ele está lotado, vocês perdem um pouco de tempo. ou, às vezes, até muito tempo procurando uma vaga. Com isso, vocês também acabam perdendo um pouco de combustível. Inclusive, em uma pesquisa que a gente fez, um estudo de caso, onde nós passamos praticamente um mês entrevistando consumidores, nós percebemos que 64% dos consumidores, dos clientes, os motoristas, vão embora quando eles encontram um estacionamento lotado. Ou seja, as pessoas têm uma tolerância ali. Se o cara, ele fica de dois a três minutos rodando e não acha uma vaga, 65% dos clientes vão embora. Ou seja, há uma perda significativa de clientes. Muito bem. Agora, a ideia que vem, como beneficiar todo mundo? Como fazer tanto o meio ambiente, os nossos clientes, que seriam as empresas, e os clientes deles ganharem, assim como nós? Como resolver esse problema? Então, nós propomos algumas soluções. Que para o meio ambiente, ele teria impacto no quê? Na diminuição de poluentes. Para as empresas, ela agregaria valor no seu serviço. Seria um diferencial competitivo face a outras empresas de estacionamento. Além de que, vai melhorar o espaço interno dele, aumentando, otimizando a sua utilização. E para o usuário final, então, ele vai ganhar mais tempo, vai economizar tempo, ele vai encontrar logo a vaga que ele quer, não vai ficar dando voltas, e acabar economizando combustível também, que é interessante. Bom, então, nós temos os problemas e temos as soluções. Agora, a gente tem que falar como, qual vai ser o caminho para a gente chegar nessas soluções? O primeiro caminho é a indicação. Então, o usuário, ele tem que saber quantas vagas estão livres, aonde estão essas vagas livres e como ele faz para chegar na vaga dele. O próximo passo para a gente chegar naquela solução é dando autonomia para o usuário. Ou seja, o usuário, ele visualiza um mapa da ocupação do estacionamento e ele também pode selecionar a vaga que melhor lhe agrade, tudo antecipadamente. e um lembrete, porque existe aquele problema, às vezes a gente estaciona o carro e esquece onde parou. Principalmente quando os estacionamentos são em volta de um shopping ou de um supermercado que é um pouco confuso, as pessoas acabam esquecendo onde pararam. Logo, a pessoa imprime no ticket um número ou um dígito identificador da vaga e existem mapas nos pontos estratégicos, nas saídas, para que a pessoa possa consultar. Então, se ela parou na vaga 3, vai ter um ticket, então, na hora de ir embora, ela vai ver que ela está na vaga 3 e vai consultar no mapa para achar onde é a vaga 3. Bom, quais são os equipamentos para a gente montar esse sistema? Um totem na entrada, um totem metálico com uma tela touchscreen, com um mapa do estacionamento que a gente vai ver logo. Mapas em pontos estratégicos, como já falamos, reforço na comunicação visual, o usuário tem que saber onde fica cada área, do estacionamento e sensores nas vagas, como está na maquete, que se der tempo a gente vai mostrar para vocês. Essa seria a tela touchscreen. Então, lá no canto a gente vê as vagas disponíveis, imagina aqui um estacionamento de 16 vagas livre, o usuário clicou em uma vaga. Bom, a vaga ficou em amarelo, confirmar seleção. Ele clica em sim. Clicando em sim, vai mostrar o melhor caminho para ele ir para a vaga dele e vai imprimir um ticket com o número da vaga dele. Bom, tudo certo. A cancela vai se abrir e ele vai poder se dirigir para a vaga dele. Por que que nós acreditamos que esse é um sistema que vai dar certo? Bom, na pesquisa que a gente fez, 82% dos entrevistados falaram que a facilidade para encontrar vagas é um diferencial. 96%, 96% vêem essa solução como um diferencial. E aquele índice de desistência que nós falamos de 64% seria reduzido drasticamente, porque 86% disseram que aguardariam se eles soubessem que estava ocupado e que a próxima vaga seria dele. Então, qual que é o custo desse cliente que vai embora? É complicado mensurar. Isso reduziria muito. Inclusive, o dado mais interessante é esse. 75% disseram que em um dia lotado eles iriam em um estabelecimento que tem esse sistema só porque o cara teria certeza que ele acharia vaga. Ele não ia precisar ficar rodando. Bom, nosso sistema, tal como os similares em outros países, principalmente aqueles de indicadores luminosos, já é... O sistema de indicadores luminosos já está amplamente disseminado em outros países e deu certo. O usuário, depois que ele conta com esse sistema, ele não consegue se desacostumar porque é uma facilidade. Você não passa mais 15 minutos procurando vaga. Então, tem um amplo potencial de se mostrar imprescindível no mercado o que geraria naturalmente uma ampla demanda pelo mesmo. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia, isso que nós queremos trazer aqui para vocês. E no mais, agradecemos a equipe a oportunidade de vir aqui apresentar e compartilhar conhecimento com todos e a paciência por nos aturar aqui nesses 10 minutos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. excelente. Agora o pessoal do Ibabel. Sandro. Vamos lá, vamos lá. preparando o cronômetro. Conseguimos um assistente aqui. Opa, está lá. Vamos lá. Boa sorte. Boa tarde. Eu sou o Sandro. Estou aqui para apresentar o Ibabel. O Ibabel não tem muito o que falar. É uma... melhor. Só comando aqui. Avisa, eu mudo a tela aqui. Eu mudo a tela para você. Não, estou com controle. Está forte. Funcionou? Funcionou. Está. Bom, vou contar uma história de 2006. Um headhunter estava me procurando para trabalhar nos Estados Unidos. Ele entrou em contato comigo via rede social e me ofereceu uma vaga de emprego para trabalhar nos Estados Unidos. Só que tinha um problema. Eu não conseguia conversar com ele porque eu não sabia falar inglês. O inglês hoje não é muito bom, mas na época eu tinha um inglês colegial de quinta série e não sabia como me comunicar com essa pessoa. O que aconteceu? Qual foi a melhor solução que eu encontrei? entrar no Google Translator e copiar e colar o que ele falava para mim naquele momento. Aí eu do outro lado escrevia o que eu queria falar para ele, colocava no Google Translator, pegava aquele texto e colocava no Messenger e foi uma forma que eu comecei a comunicar com ele. só que acontece foi muito difícil foi muito difícil foi muito difícil porque eu acabei me confundindo eu acabei colando o texto em português na hora que tinha que falar inglês na hora que tinha que falar inglês eu colocava em português e não conseguia me comunicar com o cara foi uma coisa horrível uma experiência péssima com esse Headhunter. Aí eu pensei falei, pô se eu estou aqui tentando falar com essa pessoa não sei falar inglês estou tentando me comunicar com ele alguém no mundo deve estar sentindo o mesmo problema que eu em querer se comunicar com as outras pessoas fora do seu país e não consegue conversar com essa pessoa. Depois de 2006 eu fiquei com essa ideia na cabeça até 2011 onde eu encontrei alguns amigos e dividi essa ideia com eles e eles pô vamos colocar isso de pé vamos fazer essa ideia acontecer vamos fazer virar vamos ver se a gente consegue funcionar essa ideia e aí a gente começou a pesquisar alguns números que tendo em vista que a população mundial tem 7 bilhões de pessoas 4 bilhões estão conectados à rede mundial e só 2,7 bilhões delas não falam inglês a gente sentiu uma necessidade de criar o IBABEL para essas pessoas que não falam o inglês o que é o IBABEL IBABEL é um chat com tradução instantânea então você entra no IBABEL se cadastra no IBABEL você acaba tendo uma conta no IBABEL e permite que você converse com qualquer pessoa no mundo inteiro em 30 idiomas diferentes essa é a cara do IBABEL você tem uma ferramenta um carrossel onde você procura as pessoas que você quer conversar você tem o seu perfil você consegue adicionar foto receber enviar mensagens para essas pessoas você tem uma coleção de amigos ele funciona como se fosse um messenger só com uma ferramenta de tradução embutida nele então ali você encontra pessoas do mundo inteiro para poder conversar você pode adicionar você pode clicar no balãozinho ali e começar uma conversa com a pessoa se você achar ela interessante você tem uma ferramenta onde você pode selecionar se você quer falar com homens mulheres ou só mulheres ou só homens e a partir do momento que você achou uma pessoa interessante você chama ela para uma conversa e tudo que você escrever hoje em português se a pessoa estiver na China ela vai estar lendo o seu texto todo em chinês se eu estiver conversando com uma pessoa na Grécia ela vai receber o texto todo em grego se essa pessoa escrever em grego eu vou ver tudo em português é uma tradução simultânea mesmo e muito rápido você tem um timeline do que está acontecendo com os meus amigos quem ficou amigo de quem quem postou foto por enquanto a gente está limitando o Ibabel só esse timeline só as pessoas que ficaram amigo uma das outras eu vou receber essa notificação e as pessoas que estão colocando foto nos seus perfis o que aconteceu depois que lançamos o projeto eu fiquei conversando com um monte de usuário e a gente teve 90% de aprovação dos usuários e de redes sociais que a gente viu comentando sobre o Ibabel eu queria entender um pouco mais e saber se o que a gente tinha feito essa ferramenta era o suficiente ou se eles pediam um pouco mais do Ibabel como a gente poderia dar mais experiência para esse usuário a gente percebeu que só uma ferramenta pela ferramenta como é o Messenger não era suficiente as pessoas elas tem necessidade de interagir mais uma com a outra ela viciou hoje realmente na rede social então elas querem ter ferramentas para poder saber mais um pouco mais dessa vida dessa pessoa o que ela faz qual é a profissão qual o livro que ela gosta de ler compartilhar uma notícia enfim as pessoas não entendiam muito o que era uma ferramenta entendiam que o Ibabel era uma rede social em cima dessa conversa dessa pesquisa com usuários a gente chegou numa outra conclusão que o Ibabel o chat com tradução simultânea a gente tinha que evoluir a gente tinha que ir para onde o leitor social com tradução mantendo o chat com tradução simultânea também então a partir de agora o Ibabel vai ter essa cara você continua ali em cima procurando as pessoas que você quer na rede social conversando com pessoas no mundo inteiro você consegue compartilhar o que você está falando o livro que você leu o filme que você assistiu ou seja você pode você tem uma a experiência de uma rede social no Ibabel a diferença que é que agora a gente está integrando no Ibabel no nosso timeline o Facebook o Twitter o LinkedIn o Google Plus então assim qualquer pessoa pode seguir qualquer outra pessoa na rede social para você entender o que ela está querendo falar para você o que eu estou querendo dizer com isso? o Ibabel vai passar a ser uma ferramenta vai ser uma ponte social um bridge entre o usuário e qualquer rede social as mais bacanas é claro você vai ter uma pessoa que vai estar postando no Facebook no Twitter no LinkedIn no Google Plus tudo que essa pessoa colocar lá eu vou estar chegando em uma única timeline dentro do Ibabel na minha língua qual o outro objetivo do Ibabel? não é só ficar saber o que as pessoas fazem ou o que elas querem postar a vida delas nas redes sociais a gente se preocupa um pouco mais então assim a gente está lançando também o TV Me o que é o TV Me? a gente vai trazer todos os jornais com tradução para o TV Me que vai traduzir para a pessoa a língua dela de origem então assim o The Guardian Times o The Washington Post o Wired e a gente vai levar o conteúdo daqui do Brasil para fora também para o mundo inteiro veja e se você tiver uma agência de turismo e quiser fazer um aplicativo dentro do Ibabel para poder vender turismo você vai poder fazer isso também porque estamos transformando o Ibabel em uma API aberta open source para desenvolvedores criarem aplicativos dentro do Ibabel também o outro passo do Ibabel para ajudar as pessoas a se comunicarem com qualquer pessoa do mundo inteiro é a ferramenta de mobile o que vai acontecer você vai criar uma rede social a partir de onde você estiver em qualquer lugar no mundo se você estiver na Grécia e estiver num restaurante e quiser fazer um pedido e essa pessoa lá tiver um aplicativo do Ibabel no seu mobile você vai poder conversar com essa pessoa fico imaginando a Copa do Mundo aqui no Brasil onde a maioria das pessoas não falam inglês e o mundo inteiro está vindo para o Brasil essa é uma chance de as pessoas poderem conversar com essas pessoas é rápido demais enfim vai ter um videozinho que a gente que a gente fez está sem som aqui qual que é o som? o videozinho fala exatamente o que é o Ibabel oi, sui, 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 sui Vamos comer pizza, e depois vamos fazer sexo. Você gosta de pizza? Olá, desculpe, é um jogador, então eu vou lá. O IBABEL é isso Se tiver algum desenvolvedor aqui E quiser participar do IBABEL Para algum aplicativo, alguma coisa que queira usar A ferramenta, a gente está disponível Nosso e-mail está aí, tá? Valeu, muito obrigado a todos Parabéns, parabéns Cadê, cadê, Hernando? Agora, vamos Já está pronto, hein? Então vai trocando aí Vai trocando Cadê, cadê o Sandro? Sandro, parece que 10 minutos é muito, né? Mas é pouco pra caramba Então agora, multas sociais Certo? Boa tarde Meu nome é Bruno Vim aqui hoje para Contar e apresentar para vocês Uma história Que aconteceu aí no final do ano passado O nosso projeto que a gente se inscreveu aí No Wira Contest Eu juntei Três amigos Tenho três amigos Cada um trabalha Tem dois amigos desenvolvedores Um amigo designer Um dia, um determinado dia Eu juntei eles e falei Cara A gente estava vendo aí O movimento de startup O movimento de Eric Rice O movimento de Steve Blank O movimento de business model Canvas Link Os eventos de desenvolvimento de produtos Rápidos Os eventos de Desenvolvimento rápido De sistemas em Rub Startup weekend Eventos de desenvolvimento em um final de semana A gente Virei e chamei eles e falei E se a gente fizesse um final de semana O que vocês vão fazer esse final de semana? E se a gente se reunisse um final de semana Na casa de alguém Para programar? A gente juntou Um bando de nerd Não tinha o que fazer no fim de semana A gente juntou Compramos lá Refri Coca Pizza E falamos Vamos programar Aí a gente decidiu fazer Esse carinha aqui Fizemos esse fim de semana Juntamos os amigos Para programar Como assim? Que modelo que vocês seguiram? Não, não sei Juntamos o pessoal Um final de semana Começamos a desenhar num quadro Começamos a inventar nossas ideias E falamos E se a gente fizesse um sistema Para Chamado multas sociais Quem quiser ir twittar Comentar Sugerir Criticar Xingar Falar bem Hashtag multas sociais Depois a gente vê Depois a gente entra em contato E aí a gente fez Em um final de semana Multas sociais Uma maratona de programação Em 30 horas Para validar a nossa ideia E Em um final de semana direto A gente virou a noite Em 30 horas de programação A gente criou esse site Com fins educacionais Para a gente O que a gente pensou? Cara, e se a gente estivesse na rua? Sabe quando a gente está dirigindo? A gente vê aquela fila de trânsito parada Na estrada E os caras que estão passando direto no acostamento E a gente não tem o que fazer? Sabe quando a gente vê? A gente vai estacionar e tem aquele pessoal que para na vaga de deficiente E não tem o crachazinho de deficiente Sabe que não pode parar ali? A gente não tem o que fazer? Onde é que está a fiscalização nessas horas? Onde é que está? Enfim, os órgãos que deveriam olhar? Enfim E aí a gente decidiu trazer para o mundo virtual Para o mundo da internet O site MutasSociais Que é para fazer um crowdsourcing Onde todo mundo, qualquer um Vira um agente de conscientização Cada um vai poder ir lá Tirar uma foto, tirar um vídeo Postar na internet Mandar no Facebook Mandar no Twitter A gente viu um movimento O crescimento aí de fotos Que estavam sendo feitas no Facebook E no Twitter Divulgando essas infrações E a gente falou Vamos consolidar isso num portal? Vamos consolidar isso aí num portal Não é um órgão oficial A gente não está ligado a nenhum órgão oficial A gente fez isso por diversão De um final de semana para a gente se divertir Para a gente aprender desenvolvimento Para a gente brincar de Rubbing Rails Para a gente brincar de criar um produto E ver o que ia sair daí E aí É isso que a gente fez www.multassociais.net Você pode entrar lá agora Ver o que as pessoas estão colocando Estão postando as multas As infrações que as pessoas estão colocando Fotos, vídeos Onde foi Quem foi Por que foi Comentários de Facebook Para o pessoal poder falar Pô Isso aí acontece aqui na minha cidade também Calma aí Isso aí não é bem assim Não sei se isso aí é uma multa É uma infração O que vocês acham? Acho que está pegando demais Pegando pegazado demais Enfim As pessoas vão poder discutir aí também Compartilhar socialmente O que as pessoas estão fazendo no trânsito Para fazer uma multa é simples Você entrou no site Lá em cima tem um botão multar Ele vai abrir uma janelinha Você consegue colocar Onde foi a ocorrência Foto Vídeo no YouTube Descreve a sua ocorrência Ele vai estar no site E aí a gente lançou Isso aí no site A gente queria ver O que Como é que Depois das 30 horas de desenvolvimento A gente lançou A gente queria ver Como é que seria Isso daí E aí estão as fotos E os vídeos Que as primeiras pessoas Começaram a colocar Agentes oficiais Agentes da polícia Estacionados em Vaga de deficiente Carros De prefeitura Estacionados em Vaga de deficiente Pessoas Fazendo festa No carro E andando E dirigindo Do lado de fora E fazendo bagunça E a gente falou Pô O que será O que será Que vai acontecer Dessa nossa brincadeira De fim de semana Não sei Vamos colocar no site Vamos ver o que o pessoal acha Vamos ver os comentários Do Twitter Do Facebook O pessoal começou A twittar Bastante Pô Legal Gostei da iniciativa Pô Odiei a iniciativa Que que é isso Vocês são o que Vocês estão achando Que são Vocês estão achando Que vocês são fiscais Vocês estão achando Que são o que Enfim Primeiro dia Todo mundo ficou nervoso Os quatro ficaram nervosos Da equipe Porque Teve uma Uma repercussão aí Que a gente não esperava Todo mundo Tira do ar Tira do ar Tira do ar Pô Não sei O que você acha Não sei Não vamos deixar Vamos deixar e ver O que o pessoal acha O pessoal começou A postar mais foto E aí a gente Foi vendo Pessoas Estacionando em shopping Assim Quem aqui já viu Gente estacionando No shopping assim Quem aí já viu Gente estacionada No shopping assim Trânsito parado E pessoas correndo No acostamento Trânsito parado Gente fugindo Pelo acostamento Oficiais Do governo Estaduais Enfim Que Podem parar na calçada Pô A gente não pode Como é que é isso daí É Enfim Esses são alguns exemplos De imagens Que a gente recebeu Imagens e vídeos Aí a gente ficou pensando Como que é Vocês vão postar Tudo que o pessoal coloca A gente vai Anunciar Anunciar não Divulgar tudo que o pessoal coloca Mas aí a gente criou Ali embaixo Uma bandeirinha Também Já tradicional De todo mundo Que usa Twitter Youtube Facebook É o flag Marca como Marcar para retirada Achou ruim Achou Conteúdo ofensivo Achou que está denegrendo Sua imagem Quero Mexer com você Não quer que aquele conteúdo Apareça ali Tá bom Marca como Marca para remoção Que uma equipe vai olhar Se muita gente Marcar para remoção Rápido Ele sai do ar na hora A gente A gente não quer A gente não quer A gente quer pensar Nas nossas próprias atitudes No trânsito E enfim Eu não sou o melhor motorista Do mundo Mas eu fiz isso Eu refleti muito Quando eu fiz esse site E eu acho que as pessoas Podem refletir Também nas suas ações Lá tem um botão laranja Eu multo Se você entrou no site Gostou da multa Você gostou assim Acha que o cara está fazendo errado Multa também Clica ali Ele vai mostrar também Que 50 pessoas também multaram O que aconteceu Foi que no primeiro dia Deu 10 mil acessos Mais de 10 mil acessos A gente Brincou No sábado de manhã A gente se reuniu No domingo A tarde Domingo de manhã A gente colocou isso aí no ar Na segunda-feira Deu 10 mil acessos no site A gente Um monte de gente Tweetando Um monte de gente Mandando no Facebook Repercussão na mídia Na primeira semana Isso daí saiu no Terra Matéria no Terra Matéria no PIX Matéria no Jornal do Brasil Matéria no Correio do Estado A maioria positiva A maioria gostando Do novo ambiente De conscientização E Uma minoria Significativa aí Criticando também Alguns likes no Facebook A gente tem o Facebook A gente tem o Facebook.com Barra Multas Sociais Gostou da ideia? Vai lá e dá um like Não gostou? Vai lá e fala Por que você não gostou Critica Temos o Twitter 189 seguidores hoje Tá pouco Quem curtiu Quem curtiu Segue aí Nosso site www.multassociais.net Nosso Twitter Arroba Multas Sociais Nosso Facebook Facebook.com Barra Multas Sociais É isso É isso nosso projeto Obrigado Parabéns Muito bem E agora O último projeto Que é o Twitter Com o Platação Para Jogos Tomada de Energia Ixi Você precisa Um comadão novo Você não tem a qualificação fora? Pode ser um computador então Um 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 Uh Um 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 É, nada que a gente seja acostumado. Só um minuto, já aconteceu isso com todo mundo aqui, certo? O pessoal do Imec deve estar tirando um barato, fica dando problema. Expectativa, tensão. Yes! Boa noite, meu nome é Lano Vassoncelos e eu vou apresentar a minha ideia que é Twitter como plataforma de jogos sociais. Alô. Antes de tudo, vou fazer uma pergunta. Quem aqui joga no celular ou no computador, por exemplo? Quem aqui usa Twitter? Eu estou nesses dois, esses dois e-mails e um dia mexendo na API do Twitter, eu pensei em jogar no Twitter. E eu procurei jogos no Twitter e simplesmente não achei. Aí eu, não é possível fazer jogos no Twitter? Tipo, Facebook tem jogos, todo mundo usa, é um sucesso, por que não no Twitter? E fiquei pensando nisso, como poderia ser feito isso. E cheguei a uma solução de um jogo e eu chamei ele de Whale Game. Para testar essa ideia, ver se era possível realmente. Bem, o Whale Game é um... Vamos ver como é que funciona. Como é fácil. É, o gráfico dele é bem simples. Como funciona? O jogo é dividido em duas fases. Uma fase de cadastro e uma fase de comando. Na fase de cadastro, o usuário envia uma mensagem para o perfil do jogo. Arroba, Whale Game, rege, o número da partida, que o perfil do jogo ia dizer. A cor do time, que o jogo é dividido em quatro times. Quatro times, o vermelho, azul, amarelo e verde. E o final é a tag Whale Game. Depois dessa fase, o jogador enviaria os comandos. Arroba, Whale Game, comandos. Os comandos seriam comandos de direção. Cima, baixo, direita, esquerda. Depois disso, o servidor do jogo pegaria todos esses comandos e geraria animação. E colocaria o link no Twitter para a pessoa ver a animação. do jogo. Mas, tinha problemas. Primeiro problema, as pessoas não conseguiam jogar. Por quê? Por causa das duas fases, principalmente, as pessoas não liam tutoriais. Elas tentavam jogar, e se estivessem na fase errada, não conseguiam jogar. O segundo problema, flash. O resultado do jogo é em flash. E em dispositivos móveis, não dá. E o grande problema, realmente, é o jogo não fazia sentido com poucos jogadores. O jogo era tipo um cabo de guerra. Então, com um jogador, cinco, não fazia muito sentido. O jogo, quando começa a fazer sentido, precisaria de cem jogadores. Mas, jogo pequeno, um pouco conhecido, é difícil chegar nesse número. Então, o que aconteceu? A ideia foi para a geladeira. Ficou lá, por um bom tempo. No entanto, ano passado, aconteceu que, finalmente, eu pensei em vir para a Campus Party. Essa é a minha primeira Campus Party. E, quando apareceu essa possibilidade, eu pensei, de novo, nessa ideia. E quis mostrar essa ideia na Campus Party. Mas, primeiro, eu tinha que resolver esses problemas. E eu comecei a pensar como seria um jogo ideal para o Twitter. Primeiro, tinha que ser apenas uma fase. Qualquer hora que a pessoa queria jogar, ela teria que jogar. Ela poderia jogar. Simples, sem tutorial. Se a pessoa, por acaso, visse alguém jogando, quisesse jogar, ela conseguiria jogar, mesmo sem saber, realmente, as regras do jogo. Fazia sentido com apenas um jogador. Infinito. Esse requisito já estava no outro jogo. O jogo não tem limite em jogadores. Se, por acaso, bem que eu nunca testei, mas todos os usuários do Twitter quisessem jogar o jogo, teoricamente, conseguiriam. E, por último, jogavam em qualquer dispositivo. Então, pensando nisso, eu acho que eu cheguei a uma solução aceitável. Uma solução legal. E desenvolvi um outro jogo para testar essa teoria. E chamei o jogo de Street Fighters. Bem, como é que funciona o jogo? Vamos lá. O jogo tem apenas uma fase. O jogador vai enviar um arroba, Street Fighters, texto, qualquer texto. Com a hashtag. E pronto. Só isso. Se eu terminasse agora a apresentação, eu posso garantir para vocês que vocês conseguiriam jogar, mesmo não entendendo as regras. Mas vamos continuar bem rápido. Faltam dois minutos. Uma regra bem simples, universal, que todo mundo conhece, que é a pedra, papel, tesoura, lagarto e spock. Todo mundo conhece esse jogo. Estou brincando. Na verdade, é só pedra, papel e tesoura. Mas tem algumas coisas a mais. Jogar em qualquer lugar. Quem joga no computador vai ver o resultado em flash. Mas o jogo está sendo preparado para... Em qualquer dispositivo, tem um aplicativo nativo para ele, para ver a animação. E mesmo assim, mesmo sem ser aplicativo nativo, existe um link modo texto. Você pode ver as principais informações da luta. Em texto, já que você não pode ver o flash. E algumas reflexões sobre a ideia. Vou ser bem rápido. Seria uma melhor forma de publicidade? Que hoje, o Twitter, com publicidade, é limitado a dar RT nas mensagens, ou usar alguma tag. Isso poderia ser mais interessante, ter um jogo, ou algum aplicativo, mais interativo, entre os usuários. E a melhor forma de fazer um sorteio. Hoje, se você usar uma tag, e depois, vamos ver quem ganhou. Poder fazer um ranking, e ver quem os melhores do ranking ganhar prêmios. Então, obrigado. Primeiro, eu tenho que agradecer os meus amigos, que esse foi um esforço apenas de um mês. Muita coisa ficou de fora. Eu terminei de fazer testes antes de vir para cá. Obrigado ao Rubens Brilhante, que ajudou na programação. O Paulo Ítalo, que fez a arte. O Rafael Dourado, que ajudou no site. E, se estivesse nesse meu computador internet, eu poderia mostrar o jogo. peraí, só mostrar o jogo aqui, peraí. Acabou o tempo? Então, mas eu... Vocês podem jogar agora. O jogo está funcionando. É só usar a arroba. E tem um site também. Você pode ir no site e ver as outras informações sobre o jogo. E é isso. Espero que se divirtam. Que sejam divertidos. E até a próxima. Bom, o seu pedrago. Pessoal, só para lembrar, então, quem apresentou aqui hoje? Nós tivemos o Pitch Lessons, o Libertê, o Ibabel, multas sociais e o Twitter como plataforma de juros. Daqui a pouquinho, nós vamos liberar a votação. Amanhã, mesmo horário, 5h15, nós vamos estar aqui para apresentar mais cinco projetos. Todo mundo está convidado a comparecer e votar e torcer e tudo mais. O vencedor de hoje vai aparecer no site, o iracontest.com.br, em algum momento entre hoje e amanhã. Então, vocês fiquem acompanhando que vai aparecer por lá o vencedor. E o vencedor volta sábado para apresentar junto com os outros três escolhidos. Tá bom? Obrigado pela presença. E a votação vai começar já. Tá bom? Boa sorte. Legal, hein? Meu grande. Parabéns. Desculpa, mas não tinha. O pessoal está aqui puxando meu cabelo. Valeu, gente. Boa sorte. Parabéns. Show de bola.